Bom dia a todos, na manhã desta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio da Alvorada o pesquisador do IMPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Arthur Ávila. Às três e meia da tarde, ela visita um residencial do programa Minha Casa Minha Vida, em Fortaleza, capital do Ceará. E logo mais, em Brasília, às 10 horas da manhã, o Ministério da Saúde vai divulgar o balanço do primeiro ano de existência do programa Mais Médicos do Governo Federal. Vai ser divulgada também uma pesquisa realizada sobre o programa pela Universidade Federal de Minas Gerais. A iniciativa tem levado mais médicos a regiões onde há carência desses profissionais de saúde em todas as partes do país. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto